O primeiro passo para a gente poder ser mais mestre dos nossos sentimentos é mergulhar na nossa mente. E é isso que eu faço no livro. Assim você consegue aprender a identificar o que você realmente sente sem responsabilizar alguém pelo que você sente. E nessa passagem, o controle dos seus sentimentos passa a ser só seu.